Você sempre quis saber como é que fazia um projeto de um puxadinho de steel frame, como é que iniciava, como é que funciona. Se você não sabe, a gente vai começar agora aqui no canal da Dama do Gesso. E eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu, Helena, e se você não me conhece, eu sou a Dama do Gesso. Já há mais de quantos anos, há muitos anos e muitos projetos de steel frame por aí. Eu vou te mostrar agora passo a passo como é que a gente faz um projeto de steel frame. Então a gente vai fazer o perfil em vara, só que o que eu gosto de fazer mesmo quando você vai trabalhar com perfil em vara e não engenharado? Eu vou fazer um projeto. Por quê? O projeto já me dá as medidas certinhas do que eu tenho que cortar, tintim por tintim. E é exatamente isso que eu vou fazer no computador agora, no frame CAD Detailer, que é o programa que eu tenho disponível pra estar trabalhando com perfil em engenharado. Lembrando que no mercado existem diversos softwares diferentes e diversas opções. Não necessariamente você tem que trabalhar com esse. Mas vamos lá, que eu vou te explicar agora. Então vamos lá. Vamos começar a abrir o frame CAD Detailer, salvar o projeto, botar no desktop mesmo, gente, na área de trabalho. Aí vamos criar aqui o primeiro nível, né, o nível 1. Nível 1 é sempre térreo, tá? E isso é importante vocês saberem. Então, é bom que vocês estão vendo o passo a passo de um projeto. Gotei apply, tá certo. Eu vou aproveitar e aí a gente já vai começar a ver as configurações dos perfis que a gente vai colocar. Primeiro é diretriz, né? A gente vai estar trabalhando com perfil em vara. E a gente vai fazer uma varanda que tem vigas, né? Que tem sistema de laje. Quando você tem sistema de laje, quando você tem viga, não é legal ter emenda. Por quê? Senão você tem que fazer o dimensionamento da cortante nos parafusos direitinho. E emenda, se não for bem executada e bem dimensionada, pode dar problema. Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer a varanda da minha tia com a largura efetiva dos perfis. Então vamos supor a minha viga treliçada principal. Ela vai ter 3 metros, já que a minha varanda é de 3 metros. E o comprimento da varanda eu também vou fazer com 3 metros para a gente não trabalhar com emenda. Então vamos fazer primeiro a nossa viga. Então eu vou fazer a viga aqui e eu vou fazer ela com 3 metros. Vou transformar em sistema de treliça. Pronto. E aí? É um barulho já, viu? E aí agora em seguida eu vou contar as configurações da nossa treliça. Eu já fiz um pré-dimensionamento e vi que para esse aço 0,95 que a gente está trabalhando, a treliça de 30 centímetros de altura, que são 300 de altura, é suficiente. Não tem problema. O que eu vou fazer só é que ela vai ser uma treliça engastada. Então eu vou inverter as diagonais. Ela vai terminar com a diagonal para cima. E eu vou colocar agora, ó, Bills. Nossa, que legal! Minha treliça já está toda desenhada, bonitinha. Ah, Helena, mas você não vai fabricar. Só que aqui eu já tenho todas as dimensões do perfil. Então, ó, o comprimento, 3 metros, né? 2,99 metros é 3 metros. Mas o mais importante é para as diagonais. Então, ó, por exemplo, a diagonal 2,96. Ah, Helena, eu não tenho esse programa para abrir os arquivos. Todo projeto gera um romaneio. O romaneio gera uma lista de corte, ou o que a gente vai usar, basicamente. Então, a treliça de 300, só que ela não vai ser uma treliça simples. Ela vai ter que ser uma treliça dupla. Então, eu vou pegar e vou fazer outra treliça. Ok? Vou fazer contra você, contra você, contra o outro. Agora a gente vai aqui, eu vou dar ela 89 mil. Então, a nossa viga principal vai ser assim, ó. Duas treliças juntas, uma do ladinho da outra, que eu preciso para poder resistir ao rompo. E aí, o que que acontece? Eu vou fazê-las engastadas em um pilar treliçado. Esse pilar treliçado, ele vai ter 30 centímetros de tamanho de largura. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou desenhar ele como treliça. Eu vou fazer ele como painel no sistema, e aí eu vou treliçar o painel. Lembrando que a gente vai estar trabalhando com peças inteiras, lembra que eu falei? Então, a altura do meu painel, eu vou fazer ele com a altura de 3 metros. 3. 1, 2, 3. Até porque a gente vai engastar treliças de 30 centímetros, então a gente vai ter uma área útil de 2,70 só debaixo da viga. No restante, vocês vão ver como é que vai ficar legal. Então, eu tenho uma parede simples. Não preciso de furos de serviço. Pá. O furo para o chumbador eu preciso, e a gente já pode deixar aqui marcado. Isso é bacana, e vocês vão ver durante a construção se é legal a gente deixar os furos dos chumbadores marcados. A gente vai fazer lá na hora, tá? E aí eu vou dar uns offsets aqui, né? Para a gente poder ver a dimensão das peças. Eu tô tendo todo o cuidado aqui com vocês, mas é pra eu poder tirar as medidas corretas. Eu vou amaneio com a lista de corte e saí direitinho. Aqui, se você ver no engenheirado, é tudo montante. Só que como a gente vai estar trabalhando com o perfil em vara, a gente vai ter montantes e guias. E isso é muito importante vocês aprender. Então, esse vai ser o nosso pilar para ele sair. Vocês estão vendo? Aí eu vou pegar esse pilar e vou copiar ele para os outros lugares. Vejo aqui o offset. Pronto, tem os meus pilares do outro lado. E eu que legal, vou exportar agora para vocês verem como é que tá ficando o 3D dessa estrutura. Ah, mas a gente tem que mudar a ângela da 3D. Pronto. Eu tô subindo a altura, eu tô subindo o nível dela. Aí agora sim a gente vai exportar para os outros tipos. Ó, vamos ver? Ah, vocês estão vendo o que a gente fez? Legal, né? Então aqui, ó, eu vou ter os meus pilares treliçados e a minha viga engastada nesse meu pilar treliçado. E essa conexão aqui é muito importante. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem com cuidado para não dar problema, tá certo? E vamos continuar a nossa varendinha. Uh, adoro esse 3D. Aí a gente vem agora também nesse sentido, para a gente não ter perfil com emenda, mesma coisa. Eu vou seguir os 3 metros. E o que é que é legal também, quando a gente trabalha assim, cara, você sabe certinho quanto você vai gostar. E lembrando, tem que jogar perda, tá? Aqui em cima a gente tem que jogar perda. Para esse sistema de painel de laje, a gente vai trabalhar com perfil a cada 40, duplo. Isso foi o dimensionamento que a gente fez para o puxadinho, para a varanda, com o sistema de laje úmida. A gente vai bater uma laje depois de 5 centímetros em cima. Tá certo? Então, eu venho aqui na propriedades. Eu já mudo a altura, né? Porque ele vai estar na altura de 3 metros. 1, 2, 3. Aí a gente vai vir aqui no main. A gente vai trabalhar com perfil, tá certo? A cada 400. Tá certo? E nesse caso aqui a gente não vai ter travamento horizontal. Horizontal spacing, vou botar, sei lá, 4 metros. Só porque a gente não vai trabalhar com ele. Então a gente vai vir aqui e vai botar build. Então, você tá vendo que são os perfis simples? Mas a gente não vai trabalhar com perfil simples. A gente vai trabalhar com ele costas com costas. Fazendo um agazinho, back to back. Fez um agazinho, back to back. Tá vendo? Ah, Helena, esse aqui do canto não tá back to back. Ele tá simples. Por quê? Porque esse daqui da pontinha, ele pega metade do peso. Ele pega metade da carga. Quando a gente vai falar de área, de influência, Esse aqui tem dois porque ele pega metade dessa área e metade dessa área do peso. Então a gente tem certinho. E aí, lembrando, aqui a gente vai trabalhar com um pedaço de guia. E aqui é com um pedaço de guia só para os encaixos, tá certo? Então vocês estão vendo. Assim vai ser a nossa varanda da Tia Luz. Esse lado aqui, a gente vai engastar em uma zica que tem de concreto lá estrutural. Gente, ela é alvenaria estrutural. Então, e é um alvenaria estrutural de, sei lá, 40 anos atrás. É um negócio assim, fora de sério. Então a gente vai engastar lá naquela alvenaria estrutural, naquela viga. Que ainda é uma viga de borda. Normalmente as vigas de borda, elas são super dimensionais. E aí agora vamos ver certinho quanto de aço a gente vai gastar de acordo com esse projeto. Lembrando que a gente trabalhou com todas as medidas inteiras. Então vamos lá. A gente vem aqui. E aí é muito bacana isso, que quando você faz no computador, você tem a medida certinha. Se eu vim aqui nos totais, dá quanto que eu tenho aqui, ó. De plate, que é guia. Study é montante. Dá em metros lineares. E aqui dá em quilo, tá? Mas eu acho que o quilo aqui, ele tá como se fosse 0,80. Deixa eu ver. É, tá como se fosse 0,80. Então o quilo aqui a gente não pode considerar, porque eu não mudei pra 0,95, que vai ser a nossa realidade. Mas por quê? Porque aqui é só pra eu ter quantidade de metros de perfil e ter os tamanhos certinhos mesmo. Então eu venho em pantal aqui. Então pra esse puxadinho eu tô gastando 39,5 metros, 40 metros de guia. E 88 e 12, 89 metros de montante. Tudo isso, vamos dizer assim, precisamente. Lógico, quando você estiver lá nos recortes, a gente vai ver as perdas e vamos ver como é que vai dar. Então a gente vai gastar um total 128 metros de perfil. Show, né? Ficou legal. Gostei, gostei. E é isso aí. Vamos continuar. Vou pegar esses desenhos, vou exportar a medida. E a partir disso a gente vai começar a fazer os nossos cortes da nossa varanda. Te espero lá no outro vídeo. Se você quiser saber mais sobre técnica de montagem, se você quiser saber mais sobre como é que você faz projeto, como é que coordena a equipe, as ferramentas que você precisa, não deixa de conhecer também no link aqui de baixo a minha imersão de steel frame, que acontece na fábrica da Gip Steel, em São Paulo, Correia, Saco Arena. São três dias e a gente constrói uma casa de dois ombares. Então se você ficou curioso e quer saber mais, clica aqui embaixo pra saber sobre a nossa imersão de steel frame. E pra continuar assistindo o nosso especial da varanda da Tia Dulce, não deixa de ativar o sininho. Tá do lado do botão de se inscrever. Se você não tá inscrito também aproveita e se inscreve no canal, além de deixar aquela curtida muito bacana que a gente tem. Grandes beijos. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau.